A Companhia Rotanes no Haleric e a Terça-feira, loronça nulo resen lima fulangne, família, colega, estado no governo, halotmate isen saudoso Faustino dos Santos Renancelag e a Osuariu Los Palos, município Louten. Veteranos Renancelag, a Cotuís e a loronça nulo fulangne, tamba sofre moras complicação. Molok bahalot mati isen saudoso Renancelag e a Osuari Louten, familia saudoso nian dirizi uluk seremonia ritual ida turkultura Los Palos nian, iha nebe oho kuda amang ida, ho nia significado facilita mati biang nia vialzeng, ho disai kuda kontinua bafatin deskansa ikus nian. A Ceremonia Halot Saudoso Renancelag nia isen mate e a Osuari Los Palos participa o seu primeiro ministro Taur Matanduak, chefe casa civil, presidente república, presidente tribunal recurso, chefe estado maior general FFDTL, maizor general Larry Anantimor, membro governo, parlamentar, amigos veteranos, famílias, entidades, nomos autoridade local SIDA. Representante familia, brigadeiro general Zuan Miranda Alok Descartes, ho laran triste hato agradecimento ba entidade hot hotu nia apoio, ha hu matibian hakotu nia is, tomai ceremonia fúnebre. Ceremonia fúnebre ba matibian pausino de santos Renancelag nian. Ceremoniarete ama entidade hotu nia five na Petrus Eu agradeço a minha participação, a minha colaboração e a minha presença e a minha cerimônia. E eu agradeço a minha companheira e a minha camarada. Chefe de Governo da Arumata do Acatetim, saudoso Renan Selak, mas o espírito da matemão continua com a família e amigas. A minha contribuição é uma supportive de santa-ma para que a minha cria toda, e a minha cria toda, aconteça. E a minha história não ocorri na minha estate. Nós temos o presidente do Conselho Combatente de Libertação Nacional, Vidal de Jesus, que é o presidente do Conselho Combatente de Libertação Nacional, Vidal de Jesus, que é o presidente do Conselho Combatente de Libertação Nacional, Vidal de Jesus, que é o presidente do Conselho Combatente de Libertação Nacional, Vidal de Jesus, saúdozo renansela khamutu konek kolega patriota sida, dedicação toma luta baú kunrasik an, guerrilha e ailarang no funo Hasoru Militar Indonesia. Ia-tinen riungida atu sia hitunuluresin tolu, tô riungida atu sia hitunuluresin had, saúdozo a hu envolve e serviço obrigatorios segundalinha, ia governo colonial portugues, rode apoiu exército militar portugues, rode fo sigurança ba província timor portugues. E a TINAN Rihung Ida Atosia Hito Nulo Resen Lima, saudoso envolve a Milícia Popular Valentil e organiza a direção da luta fratelinha. A Fui Mba Ailaran mudar soldado Força Valentil e a Fulano Agosto, TINAN Rihung Ida Atosia Hito Nulo Resen Nen. Saudoso mostrou o curso para o futuro comandante Valentil e organiza o comando setor pontaleste Louten. E a TINAN Rihung Ida Atosia Hito Nulo Resen Hito, saudoso Tama Força Especial Valentil Nian, nebehanaram força de intervenção, nosaihanesan comandante seksão, hamutuco saudoso comandante Zil Fernandes, o Frederico da Costa Berela Maylaca. E a TINAN Rihung Ida Atosia Hito Nulo Resen Walu, saudoso na fatengho la parte nudar comandante Pelutang, nebe destaca iacacafeng, no halo kontrolo balos palos toma, to inimigo la operação serku. Entretanto, E a TINAN Rihung Ida Atosia Hito Nulo Resen Sia, hau halufunu gerilla, komando da luta, hodifu orden, halu abertura, bafogo nou comessa tiromalung filafali, saudoso manteng ho kargunu dar comandante Pelutang. Ia funularan renancela forma familia noukaben wo Arminda González, hoko digukina, E a TINAN Rихung Ida Atosia Walung N устройsing Ida, no Ia Família Ne, Maroma Karek Uang Nanyhat. No nemos Ia Tinan Rihun Ida Atu Sia Nulu Resensia, to Rihun Rua Ida, Renan Selak Sai Hanesan Segundo Comandante Ba Primeiro Companhia Ia Rezion Un, Ponta Leste, Ia Aileu. Ia Rihun Rua Hitu, to Rihun Rua Sanulu Resensia, Renan Selak Involve Ia Vida Política, no Hamuto Konya Companheiro Cornelugama, alias Eliseti, hari Partido Undartim, no Sai Deputado e a Parlamento Segunda Legislatura. Ia Tinan Rihun Rua Sanulores em Lima, liu-ru-si Congresso Conselho Veterano Município Lauten, nomeia saudoso Sai Presidente Conselho Geral Município Lauten, no Ia Tinan Rihun Rua Sanulores em Ritu, nomeia-ba vice-presidente Conselho Combatente Libertação Nacional. Ia Tinan Rihun Rua Sanulores em Walo, Renan Selak Simo Condecoração Medalha Ordem de Timor-Leste, Rússi-Chefe Estado Francisco Guterres Luolo, nebesai-hanesan símbolo no mérito, reconhecimento ba contribuição saudoso nian. Gasparinha de Souza, Ferdi Soares, ZMN.